Moradores do bairro da Baixa da Carnaúba receberam ontem pela manhã o retorno do projeto Mutirão Itinerante da Saúde, com o objetivo de levar atendimentos específicos, melhorando ainda mais as condições de saúde da localidade. Hoje a gente está chegando mais fortalecido com a presença da nossa unidade móvel, que temos o doutor Tiago fazendo, vai fazer hoje cerca de 50 exames clínicos e em detectando algum problema ele já vai encaminhar para a mamografia. Nós estamos com dois médicos aqui também atendendo, fazendo os exames, os atendimentos clínicos, são 60 consultas e todos os serviços da saúde nós temos aqui hoje. Foram vários atendimentos oferecidos pelo Mutirão, como vacinação, teste rápido de HIV, atendimento médico, verificação de pressão arterial e peso, massologia, saúde bucal, glicemia, entre outros. E também esse retorno veio com uma novidade. A novidade do retorno do Mutirão Itinerante da Saúde é essa unidade móvel, realizando exames de prevenção ao combate ao câncer. O tratamento do combate ao câncer é uma preocupação diária da Secretaria de Saúde, além dos cuidados com outras patologias. Temos até a epidemiologia aqui, nós temos o serviço do COAS, verificação de pressão arterial para saber se a pessoa tem CIF, se tem HIV, nós temos a parte odontológica, nós temos, já falei na vacinação, né? A vacinação, enfim, todos os serviços hoje aqui da saúde estão sendo prestados e no próximo mês esse mutirão vai ser realizado no Parque José Estevam. Então, é assim, é um trabalho que nós vamos fazer todos os meses para dar cobertura principalmente às áreas onde nós não temos postos de saúde.